Ai, chega, chega, tá. Funcionou, funcionou Cecília. Pelas chargas de Cristo. Opa! Vai pedir pra virem salvar a gente, papeta? Vou fazer isso agora, minha filha. Meidei, Meidei. Aqui, Alfa Coca Ostra. Me escutam, câmbio? Extra bravo, bravo. Coca Serra na escuta. Beleza. Aqui é Luciano Lares. Minha última posição foi a 150 milhas da Serra Norte. Copiado. Tá, favor avisar a polícia também. Um perigoso delinquente chamado Alan também está neste lugar. Nesse momento, minha família e eu estamos bem. Corta essa droga de comunicação. Minha moça, o irmão da reteireta está vivo. Não me obrigue a atirar, Luciano. Corta a comunicação agora mesmo. Extra. Bravo, bravo. Coca Serra. Não escuto. É uma emergência. leva ao sistema de infância. Contodoxo! Ah! Ah! Canc coneメ? Ah! 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 A felicidade de três vidas está em jogo, Cassandra. A sua, a do seu pai e a minha. Eu entendo que não pode gostar de mim, mas só peço que faça a sua parte para nos darmos bem. Não pretendo mexer. Tenho uma palha para a gente chegar a ser uma verdadeira família, Stefania. Isso quer dizer que não está disposta a ser minha amiga? Vamos ser realistas. Você tinha seu marido só para você. E de repente eu apareço. Aí vai ter que dividir o carinho e o tempo do Noé comigo. Se apesar de me ver como uma intrusa, é capaz de me receber com os braços abertos, então você é uma verdadeira santa. Não precisa ser tão sarcástica comigo. Meu oferecimento é sincero. E você supõe que eu deva lhe agradecer? Eu só quero... É melhor você acabar logo com esse teatrinho de madrasta boacinha. Mesmo que finja, sei que nunca vai gostar de mim. Cuidado, Luciano. Você é muito mal, muito malvado. Daqui você não passa, Luciano Lárez. Só com meu marido, seu nojento. Seu marido é um homem morto. Olá, não. Quem tem que acertei? Miserável. Isso não vai ficar assim. Some daqui. Some daqui. E não volte mais a cruzar o nosso caminho. Vai me pagar bem caro. Vou pegar onde mais te dói. Eu te juro. Está bem, amor. Meu braço dói. Mas eu aguento a dor. Ai. Minha nossa. O Alô ficou com muita raiva. Eu fiquei com muito medo. Não se preocupe. Esse aí não vai nos perturbar nunca mais. Mas não chore, por favor. Sentimos muita falta da nossa amiga, Dulce Maria. Eu não posso dar aula tendo essa carteira vazia. Deus levou ela para o céu. Nunca vou super esquecer dela. Eu também não. Eu e eu. O que eu posso dizer? Desde que soube da notícia, perdi a vontade de comer. Já não quero rir nem cantar. Nem escutar do lado, na porta da diretoria, as conversas da reverenda. O colégio nunca vai ser mais o mesmo sem Dulce Maria. Muito obrigado por ter permitido que a Cassandra ficasse aqui em casa. É sua filha, Noel. Além do mais, não podemos desampará-la agora que a Lorena morreu. Ai, meu Deus. Como odeio essa palavra. Morrer. Morte. Não entendo perfeitamente a sua dor. Nunca vamos nos conformar com toda essa desgraça. Justamente porque não podemos nos conformar. Temos que fazer alguma coisa. Se as autoridades já cancelaram as buscas, nós devemos continuar com elas. Tem razão. Eu vou falar com o senhor Adolfo. E vamos organizar um grupo de resgate. Espera. Temos também que avisar ao Aquiles. É. Já tinha pensado nisso. Mas estava adiando esse momento. Para ele vai ser um golpe terrível saber que a filha dele está desaparecida. A dor dele não será maior que a minha. Amém, você não engana com essa carinha de mosca morta, Estefania. Nem pense que eu vou engolir esse papo de madrasta carinhosa e legal. Vamos ver o quanto vai durar essa sua felicidade. Não vou descansar até separar você do meu pai. Eu juro pela memória da minha mãe. Acham que vão vir salvar a gente, papiado? Não, minha filha. Fiz contato com o piloto. E ele vai avisar as autoridades. E agora, vamos todos por aí catar muitos galhos. Para fazer fogueiras. Que vão servir de sinal para ficar mais fácil nos localizarem. Prontas para ver quem junta mais? Prontas! Porcaria de pirralha. Tudo deu errado por causa da estúpida da Dulce Maria. E quanto a você, Luciano. Não pensa que ganhou essa partida. Reservei para você uma surpresa. Que não vai esquecer para o resto da sua vida. Para todos nós, foi muito triste tudo o que aconteceu. É sim, reverendinha. É que custa muito a gente pensar que nunca mais vai ouvir a risada da nossa querida gatinha. Não tenho coragem de contar para o Jimmy. Para ele também vai ser um golpe terrível. Que morte mais feia. Nem sequer vai ter uma tumba para a gente levar flores. Eu liguei para Aquiles no circo e pedi para ele vir aqui. Uma notícia tão cruel não pode ser dada por telefone. Devemos ser muito cuidadosos ao dar a notícia. Oi, gente. Tudo bem? Já sabem a que horas voltam os felizes viajantes? Ah, eu já imagino a minha filha matraquinha como uma papagaia me contando a viagem. Algum problema? Aquiles, essa notícia que vamos dar não é fácil de receber. Mas eu lhe peço tranquilidade e resignação. Belinha sofreu algum acidente em Miami? Foi pior, Aquiles. Nós não ligamos antes para avisar porque... Porque tínhamos esperanças. Esperanças de quê? Um avião em que viajavam a Dulce Maria, os seus pais e a Belinha... Desapareceu também este arrasto. Achamos que afundou no mar. Não. Não, não. Não pode ser. Minha Belinha não pode estar morta. Não. Tem que manter a calma, Aquiles. Minha prima, Estefânia, teve a ideia de... Organizar uma busca familiar para que... Eu tenho notícias. Notícias que vão causar uma grande alegria. Que notícias? Apareceram. Já encontraram? Estão vivos. Fala, seu Adolfo. Anda. Calma. Por favor, calma. Acabaram de me ligar da base aérea de Miami. Um piloto captou uma mensagem do Luciano. Isso quer dizer que eles estão vivos? Estão vivos. Estão vivos. Estão vivos. Quanto maiores forem as fogueiras, melhor para serem vistas pelo pessoal de resgate. Eu pensei que nas ilhas tinham canibais. O único canibal que tem nessa ilha é o irmão malvado da reverenda. Eu tenho fome. Muita fome. Vem preparar boa comida para o meu rei. Parece bom. Eu tenho mais fome que um leão. Não nos comam. Não, não comam. É melhor comerem frutas que verduras. Senhor canibal, se você comer as quatro, você vai ter uma grande dança de barriga. Barriga, barriga, barriga não faz mal. Nós todos queremos comer. Queremos comer, 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 queremos ir. Queremos comer, 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 queremos comer, comer, comer. O rei canibal ia se papuxar e ia ter uma grande dor de barriga de tanta comida. Por sorte, essa história só foi produto dessa cabecinha cheia de fantasias. Riam sim. Riam o quanto quiserem. Porque quem ri por último, ri melhor. Então, a Dulce Maria, seus pais e a Belinha estão vivos. Louvado seja Deus. Obrigada por esse milagre, Senhor. Essa notícia eu tenho que dar a todo colégio. A senhora chamou, reverenda. Desta vez, a sua velocidade me alegra. O agente Eliseu veio aqui me dar uma excelente notícia. E quero que, sem perda de tempo, comunique às alunas, às irmãs e ao seu Pascoal. Que notícia, reverenda? O seu Luciano conseguiu se comunicar pelo rádio. Estão sãos e salvos. Vou contar para todos mais rápido que o Guedes. Pois desta vez eu perdoo os seus gritos e loucuras. Ai, era de se esperar que reagisse assim. Ai, gente Eliseu. Eu imagino que os trabalhos de resgate começarão imediatamente. Vão sim, reverenda. Eu já fui destacado justamente para viajar de helicóptero até a ilha onde eles estão isolados. Só que, tenho uma coisa para dizer. Segundo informou ao piloto que captou a mensagem do seu Luciano, ele disse que também estava na ilha um assaltante perigoso. Um assaltante perigoso? Pelo que eu pude escutar. Esse homem responde pelo nome... E Alain? Ele não pode ser outro que seu irmão. Seu Adolfo, tem certeza que o irmão da reverenda está com eles? Está sim, Estefane. Esse homem também está na ilha. Certamente nesse momento, o agente Eliseu já está dando notícia para a reverenda Lúcia. Então, ainda não passou o perigo? É lógico que não. Esse homem é capaz de qualquer coisa. Quando vai terminar esse pesadelo? Em breve, Aquiles. Já foi avisado a guarda posteira. E eu vou no helicóptero com Eliseu. Eu vou mantê-los informados, está bom? O irmão da reverenda odeia baixinha. Desde aquele dia que ela evitou o assalto. Meninas, abençoe! Nós procuramos vocês por todo o colégio para dar uma notícia tremendona. Qual super notícia? Antes de contar, melhor sentarem nas suas camas para não cair de costas. Vocês nem imaginam o que eu vou dizer. Aposto que nem imaginam. Fabiana, não deixe as meninas mais nervosas. Lembram-se a reverenda e o padre Gabriel organizaram uma missa para rezar pelo descanso da Dulce Maria, seus pais e uma amiguinha? Sim! Pois essa missa foi tempo perdido. Fabiana! Acabou que não há mortos. Dulce Maria, os seus pais e a Belinha estão vivinhos e respirando. Apareceram! Eu tenho certeza que você se lembra, sim. Lembra muito bem da garotinha Dulce Maria. O bom senhor levou ela para o céu. Agora, ela já virou anjinha. Desculpe, irmã. Mas é só eu pensar que começo a chorar. Até parece que estou picando cebola. Mas com a notícia que eu vou dar, você vai tornar a chorar. Mas de alegria! Dulce Maria, a amiguinha e os pais dela estão vivos, Pascual! Vivos! Vivos! Não, reverenda. Por favor, não insiste em viajar com a gente para a ilha. Mas eu imploro, gentiliceu. Eu preciso estar perto do meu irmão, aconselhá-lo a se entregar. Se o irmão não vai ouvir os seus conselhos, como todo assaltante, vai tentar se esconder. Para evitar que seja preso. Se eu falar com ele, posso convencê-lo a se entregar. Meu irmão ameaçou ou vou quis fazer mal à Dulce Maria. Eu tenho que evitar que continue cometendo mais erros. Permita-me remediar a minha falta. Nada de mal teria acontecido à Dulce Maria e aos pais dela. Se eu não tivesse aceitado o Alain aqui... Reverenda, é duro que eu vou lhe dizer. Mas tenho certeza que o seu irmão, só as malas de uma arma, vão poder segurar. Atenção, tripulação, todos ao convés. Atenção! Quero que tenham muito cuidado. Porque Alain Colares é um homem muito perigoso. A polícia de todo o país está há muito tempo atrás dele. Vamos! Para lá! E você, para lá! Vamos! Olha, Luciano! É um helicóptero! Quero salvar a gente! É! É o nosso resgate! Para lá! Tudo aí e o vai! Vem! Vem! Vamos! Vem! Cuidado, não cheguem perto, até a hélice parar de girar. Ih, olha! Bozinha, eu tô aqui! Podem! Ai, que bom que cheguei. A reverenda Lúcia também veio. É, eu vi. Finalmente em terra firme. Alô! Alô! Não faça essa loucura! Está fugindo com a minha letra! Eu tenho a Bucimaria! O senhor tem que buscar a doce, por favor! O que ele vai fazer com a Bucimaria, Tia Cecília? O que o seu irmão vai fazer? Nada, meu amor. Nosso senhor não vai permitir que o Alain faça mal a minha filha. Eu vou te soltar! Me solta! Eu não quero ir com você! Chegou a sua hora. Pira a minha mentira. Vai me pagar por tudo que fez! Lúcia e Maria! Ai, me solta! Solta a minha neta, covarde! Larga minha filha, Alain! Pare com isso, Alain! Por favor! Melhor que se ganhe! Pare com isso! Solta a minha neta! Pera, Alain! Me solta! Cala a boca, curia dos infernos! Não, Alain! Por onde? Oh, me solta! Por onde? Me solta, me solta! Que porcaria é essa? Papito! 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 Doce e Maria! Me ajuda, Papito! Eu vou afundar! Eu vou afundar com uma boneca da Belinha! Me dá, minha filha! Solta ela agora mesmo! Minha virgem santíssima! Devolve a minha neta! Entrega a minha filha! Não, Luciano! Eu disse que me vingaria onde mais te dói! Papito! Papai! Lúcio Maria! Vai morrer comigo! Esse é o fim! Solta! Ai! 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 Papai! Ai! Ai! Não! Esse é o nosso fim! Solta! Ai! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho